One Punch Man, capítulo 207, ou por assim dizer, capítulo 172 Novo Lar A gente tem agora finalmente chegando, quando o Saitama chega na classe A Isso já foi passado na webmóvel, em que o Sperma Negro e o Hover vão junto com o Saitama Para a cidade A, onde está a cidade dos heróis, no centro das associações dos heróis Agora a gente vai ter a aparição de uma nova associação Vai começar a aparecer que os personagens que perderam durante a luta Como, por exemplo, o Bastante Metal perdeu várias posições Caiu do Rank S pro Rank C, por exemplo Outros personagens, vai aparecer a Psycho também Não sei como que eles vão colocar para aparecer ela A gente tem também que o Saitama vai entrar no radar do Vofoi, que é o Metal Knight Ele destrói todos os, quando ele chega na sessão dos heróis Ele chega junto com os dois monstros Os radares de sensor detectam os monstros E mandam mão de robô para derrotar os monstros O Saitama vai lá e destrói tudo Aí chega lá, quantos que custa Os robôs explodiram do nada Depois que ele destrói todos os robôs Cada robô custa 7 bilhões Aí o Saitama já fica com medo Ele é pobre, tá lascado Tem dinheiro nenhum, 9 bilhões E ele já... Ixi, agora tô lascado Não vi nada, explodiu aí Sei lá Se o King não chegasse lá, tá salvado Ele tá lascado, né Ah, sim Saitama fez tudo aquilo lá para buscar o Game Boy para o King Que ele tinha pegado o Game Boy emprestado Só que o Game Boy tava quebrado no final A gente vai ver aí Que os pessoal do Rank A, né Eles fazem um grupo, né O pessoal do grupo do Rank A Porque eles não conseguem subir Vai mostrar aí Mas isso à frente, né Que já mostrou no Web Novel Que o pessoal que tá no No top 1, top 2, top 3 O Amai Mesk Dos amigos lá do Do Spadachin lá Do Atomik Samurai Que eles não deixam os pessoal subir pro Rank S, né Vai mostrar isso daí também É como se fosse o grupo Fubuki, né No Rank B É a mesma coisa que acontece no Rank A Vai aparecer A gente vê finalmente Nossa, o Saitama Ele tá na última posição do Rank A, né Herói Rank A Careca da Capa Aí vai continuar o meu nome, né Meu nome Foda-se, né Careca da Capa É isso aí, galera Falou Se você gostou do conteúdo Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal Eu fico aqui, até a próxima Tchau啊 Tchau 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 Obrigado.